Salve quebrada, muito boa tarde! E aí, vocês gostaram do quadro novo que a gente soltou elaborando rimas? Procura aí meu mano, que você vai ver, com certeza dá uma força pra nós. O assunto que nós vamos falar hoje é o dia que os MCs resolveram acordar pra colar na batalha e acabar com a vida do oponente, mano. Estragar, humilhação, não é fácil não meu amigo, pra você mandar um alto nível de rima, ponto da batalha ser incontestável. E o título que a gente deu foi o dia que os MCs humilharam na batalha. Então meu amigo, acompanha aqui com a gente, se você quiser receber um salve, comenta seu nome aqui embaixo e pode ser que no final do vídeo você receba um salve, tenha paciência com a gente, porque é bastante gente pedindo um salve, mas é nóis que tá. Então, bora de vídeo. Temerou, falou de amor, saiu uma flor, tá ligado um ano pra se parar de morrer. Saiu uma flor, esse que é o caminho, não tem problema tudo, é porque eu já pisei no espinho. Até porque quando eu e meu rolo dela aí, pode-me que o seu te rodeio que eu tô no pique matrix. Sobre a sua reinta, pisou no espinho, sua cara é espienta. Quase, por isso que ela revoca a cara de paz. Minha cara é espienta, mas não tem o sigilo. A diferença da batalha, sei que sai todo espremido pro céu. Previdação, que eu faço meu pistoleiro. Quando você perdeu, eu sou rico da plateia, mas hoje eu tiro o seu. Ganhar e perder faz parte da viagem. Por isso que agora eu vim mostrar que é sem sabontagem. Rap de verdade, eu vou falar pra tu. Então cala a sua boca e vai tomar no seu U. Ganhar e perder faz parte da viagem. E nessa batalha de hoje eu te dou as boas vidas. Ganhar e perder faz parte da viagem. E eu te mando pro inferno com a passagem só de ida. Eu sei que eu tô pecando, mas eu vou te falar. Eu não sou Jesus, mas o rap vem pra salvar. Então quem é você pra me levar pro inferno? E com a sua cabeça eu escrevo o papel e... Você quer falar de pecado, então ajoelha nesse momento e pede perdão a Deus. Se você tivesse se arrependido dos seus pecados, ele não teria mandado um castigo feito eu. Esse que é o problema Que manda aqui na frente o pão tão surdo Da telecena Deixe atenção Na minha frente os dois Não passa de um vacilão Eu quero falar que ele é o porquinho da telecena Acho que nem namando suas ideias tá maluca Que eu chamo ele de porquinho da telecena Fala um pouquinho de gastação Cê tá parecendo o leitão apururu Cê tá ligado que agora eu te mando pra casa Para decatom comprar os equipamentos Porque eu sou o Wilson Bolt e nunca me esqueço da Varsia Demorou Você falou de Titanic Mas cê nem encaixou no beat Isso é o que aparenta Na verdade você quer o Titanic Porque fica ver na vista toda vez que você me enfrenta Vamos levar o pé da letra O conhecimento te oprime Eu acho que você não é o navio Você é o barcos do Palmeiras Que afundava seu time Nossa, se enterrou Se enterrou E aí, vamos lá Eles ouviram eu te matando a sangue frio Pelo contrário, eu não encerrei a minha espada Antigamente eu ficava vendo avios Mas hoje eu sou o tipo de onga Chego longe de jangada Eu acho que depois de hoje cê tá louco Aí você tá parecendo até um náufa Eu tomou tanta porrada que tá falando com o coco Eu tava falando com o coco Agora eu falo com o coco Porque cê falou mar, eu vou te acalmar Hoje é o mar morto Mas que você pisou Tipo o mar morto Essa aqui é a batida Cê tem papo torto A minha criativa Você mete louco Tem uma incentiva Dentro do mar morto Eu sou uma água viva Ele falou pra mim que tem mais uma Tranquilidade, então vai chegar no final Ele incentiva, falou que é água viva Então eu sou Bob Esponja De casa no meu quintal Agora essa é minha viagem Aí família, essa é mais uma água viva Aluvis, o Lulam, o Lulis, o Lulam, o Lulam Amenta é minha contagem Eu sou o Bob Esponja Eu sou o Bob Bunny Queenst Porque é a manobra Então paro para refletir O Bob Esponja com hambúrguer de Siri Mas não tem a fórmula secreta de um MC Você sabe que eu tenho conteúdo Eu sei que você é do Rio de Janeiro Só que nessa batida eu já fui pro tudo Você tomou Siri cascudo e fui pro Rio de Janeiro Tubarão, 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 tubarão Essa dupla cansa, foi na disciplina Depois dessa aula de dança Veio uma aula de rima Entende? A minha rima é rústica Beijo boy, eu tô bateando tudo na poesia acústica Não é feio eu chegar e fazer poesia acústica Venha criticar e nunca ter estourado uma música Eu tô tranquilo e soberano Você quer matar os dois Vem treinando e vem treinando Vem treinando e vem treinando Tutu cana improvisada Nunca estourei na música Escolar sua cara de pancada Você é muito fraco Mas disciplina Não é o meu oponente Eu prefiro a Clara Lima A Clara Lima eu admito Ela é mina e manda bem E tem história no freestyle Coisa que você não tem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Falou que é dançarino E que poesia Na moral não pode Se você quiser nós te ganha Até no pagode Na hora meu mano Tudo bem Agora a casa cai Por isso que agora mano Você sabe que eu é o wi-fi Você fala que eu não tenho história A casa cai Você que só tem história Por conta do seu pai Não, não, não Ei Ei Truta esse é o free Como que você quer falar de barão Se sua coroa não deixa você ir Cara que fico salvador Eu mesmo quis só criar de barão Olha ele gingado Truta é a etapa no vento Passido magrão Aê Mano Como é que ela não deixa cara Você é moleque Não acompanha meus stories Jay Azina 17 Esse cara tá falando mano Eu não decoro Eu faço rima na hora Já que você falou do bailão É aquele grito Tchau pá que decora Acho melhor cê ir embora Mano rima que é boa É de coração Na verdade cê é decoração Por isso cê não faz decoração Já me deu super style Mano percebeu que eu já mato agora Jay Aluque ele tá solteiro Chama a Ravena Tchau pá que namora Não é tchau pá que namora Mano infelizmente você tocou É no pior assunto Chama a Ravena mesmo Né tchau pá que namora Noi vai é pra o baile junto De um monte melhor cê vai voltar Sinceramente cê vai O rap porque sabe que é saco de pancada Eu via os seus vídeos O pai e o bronze O meu rap é Magalhães É muito legal Você pede pra mim Entendi nada Ele é Magalhães Ela pagando qualquer Sem close Emily Rose Ah! Uou! 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 Você pensa Aqui só nas propensas Tu sabe que Charles Vate ja tem a paciência Minha piroca pra cima É mais do que a ciência Um rock vindo dois eventos nex Um é você ganhar o tanque e o outro é você fazer um sexo Se foder, a rimana é massa Enquanto tu tá de 4 É entrada binária É isso Tá do... Não é porra? Não deu pra um crime? É o rosto de um bó Só que o seu cú é desse tamanho Parece até o feitiço do doutor estranho I1 Ai é do passado Só porque eu não quis fazer Aquele fio terra lá em você Ai é Aeta condenando Sabe que a rim aqui é louca Tá desvaloriza do passado Você falou que eu passei loucura Quando a fico é a louca Lógico não se a língua parece até que cê não tem Cê tá ligado que eu vou rimando E agora eu já vou mais além Só que você tá ligado que sobre freestyle agora eu já descolo Eu enfiei meu braço na sua bunda, não era fio terra, era fio subsolo Minha parte agora é instrumental, só que eu não vim com nada, come só tinha sal Só que cê não mandou nenhuma rima, o baile tá uva Tanto que cê não toma banho, Deus já mandou uma chuva É que já não tinha ganho, só desse jeito pra tu tentar tomar banho Nada a ver que eu sigo na improvisada, é porque cê transa mal, tá chovendo pra você Me deixa molhada Barro se assusta comigo, até porque você não entende, pede ajuda Porque até de Fusco eu sou piloto de fuga É piloto de fuga, eu era o barro, só que você não entende Que na rima hoje cê falou que é barro diferente, hoje de novo em você esparro de barro Fiquei quebrado e virei um novo vaso Ah, me virou um novo vaso, cê tá ligado, tô aqui no improvisado Eu atolei no barro e no ligue me amarro, pois ela mesmo que eu achei o diamante foi lapidado Não, é lapidado, eu tava até no barro, então cê não entende, sua rima é sonolenta Eu tava no barro e hoje me camuflei, a camuflagem natural quanto a cobra peçonhenta Tô com a rainha, virou rei e hoje eu tomo sua coroa Até porque quando você consome, que adianta denominar rei e não fazer papel de homem Então assim, então toma até minha coroa Cê sabe porque agora tudo isso é um conjunto Toma minha coroa e fica no trono Porque hoje eu derrubo o trono e o seu império junto Na verdade você aqui não é feliz, já vi Bolsonaro falando também que é rei, não sabe dominar o país Por isso que pra ti hoje eu tô pouco, me fudindo Cê não entende, você é mó animal, não sou Bolsonaro, não sou 17, eu amo a roda cultural Aê, cê não entende, é seque a verdura, só que eu te mato agora porque eu amo essa cultura Cê fala que eu sou animal, não proceder, porque eu sou animal e tô sendo mais racional do que você Bom, vamos aqui ó, pegando a nossa lista dos salves aqui, que é muito importante Porque aqui no conteúdo do canal a gente quer um bagulho de qualidade, a gente não quer nada infame Por isso que a primeira que vai levar o salve hoje é a Michele Lohane Muito obrigado por acompanhar o canal, que cada dia a gente tá ficando mais chique Pode ver por esse salve aqui ó, do Ivo dos Anjos de Moçambique, ô louco Agora eu não sei se eu tô lendo errado, mas eu vou mostrar aqui pra você O salve é do Caio Silva de Morungaba SP Será que é Silva mesmo? Mas demorou, tamo junto, é nóis que tá quebrada Junto na jornada, e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado Então satisfação, é nóis que tá, até o próximo vídeo